O Tribunal de Contas considera que o Governo excluiu indevidamente das contas do Orçamento do Estado do ano passado o chamado Fundo de Resolução, que serviu para capitalizar o novo banco. Apesar de ser um fundo autónomo da Administração Central do Estado, o Tribunal de Contas refere que o valor de 4.900 milhões de euros do Fundo de Resolução não devia ter ficado de fora das contas públicas e quer que o Ministério das Finanças corrija a situação. O Ministério das Finanças reagiu em comunicado, argumenta que só em 2014 é que o Instituto de Estatística classificou o Fundo de Resolução como uma entidade orçamental e que por isso só foi incluído no orçamento deste ano. O Gabinete de Maria Luís Alquerque assegura ainda que toda a informação relativa ao Fundo de Resolução tem sido reportada de forma clara e transparente.